E pra começar o programa, vários carros que contam um pouco como foi a evolução das carrocerias. Faróis e paralamas formam a dupla que dá personalidade ao veículo. Se hoje dividem o mesmo espaço, nos primeiros modelos, eles eram isolados da carroceria. Esse Fiat 1919 traduz bem esse conceito. Além dos faróis independentes, os paralamas ocupam toda a lateral do carro. A curiosidade da distância do volante, né, pra barriga, né, que realmente é... Você vê que, mesmo uma pessoa magra, fica complicado dirigir esse automóvel. Nos anos 30, os paralamas ficam mais integrados à carroceria. A junção foi marca entre os populares da época, como o Fusca, e o simpático 2CV. Produzido até a década de 90, o modelo francês tem paralamas menos evidências. Os faróis ainda são peças à parte. O desenho mais compacto aposta em recursos simples. O teto e lona pra economia de material também, né, ele abre esse teto aqui. Os vidros são rebatíveis também, pela ausência de elevador. Só de olhar, dá pra perceber que simplicidade não combina muito com esse grandão do final da década de 30. Os faróis totalmente integrados aos paralamas acompanham as linhas volumosas da carroceria. Mas tem um detalhe que esse design elegante não revela assim, logo de cara. Em 1939, a Mercury lançou esse modelo aqui. Um cupê, duas portas, de teto rígido. Aliás, foi até por causa desse desenho que hoje ele virou objeto de colecionadores. Agora, o que eles não pensaram quando traçaram as linhas do carro, foi nisso daqui. Diz pra mim, se o pneu furar aqui atrás, como é que você faz pra trocar, hein? Como o paralama é fixo, a saída é usar um macaco especial pra levantar o grandalhão em quase um metro de altura. Vai ver que todo esse esforço tem recompensa. Ele é muito leve de direção, tem bons freios. E é tipo do carro americano, sabe? Tem três marchas, tem o quebra-mola, você passa em cima e terceira e vai embora. Não vai nem trocar de marcha. Nos anos 60, os modelos ficam mais uniformes. O desenho compacto do MGB já nasce com essa tendência de unir faróis e paralamas no mesmo bloco da carroceria. Uma inovação de traços que virou referência de agilidade entre os esportivos. Hoje os faróis definem a expressão do carro moderno. São maiores e exibem formas mais ousadas. Se antes flutuavam sobre os paralamas, agora seguem a linha do capô e das laterais. A evolução do automóvel mostra que faróis e paralamas conquistaram de vez seu espaço na carroceria.